Música Eu adoro ver o que ele é, eu chorei e tudo é de mim Só você não tem, ou sim, perdeu seus pés, seus filhos, seu amigo O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar, eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou, bendito César, o nome do Senhor A ele a glória, a ele a honra e o louvor Só como pode a minha glória, se não tem sentido, se dá conta Eu adoro ver o que ele é, eu chorei e tudo é de mim Eu adoro ver o que ele é, eu chorei e tudo é de mim Eu adoro ver o que ele é, eu chorei e tudo é de mim Eu adoro ver o que ele é, eu chorei e tudo é de mim Simplesmente adorar, eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou, bendito César, o nome do Senhor A ele a glória, a ele a honra e o louvor A ele a glória, a ele a glória A ele a glória, a ele a glória A ele a glória, a ele a glória A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória A ele a glória, a ele a glória, a glória Deus me deu, Deus tomou, bendito César, o nome do Senhor Aê, glória, aê, a honra e o louvor Deus me deu, Deus do amor, bendito seja o nome do Senhor Aê, glória, aê, a honra e o louvor Aê, glória, aê, a honra e o louvor Aê, glória, aê, a honra e o louvor Deus me deu, Deus do amor, Senhor Aleluia Agradeço a oportunidade, finalmente Jesus Agradeço a oportunidade